Galera, este aqui é o ZenBook de nova geração de 14 polegadas e nós vamos trazer as nossas impressões com ele nessa nossa análise completa. Se vocês estão batendo o olho e estão achando ele parecido com a versão do ano passado, sim, esse cara tem bastante semelhança se você for parar para olhar, design e tudo mais. Só que se eu venho aqui e habilito no touchpad uma funçãozinha, ele vai ficar com um recurso que o outro não tinha, que é isto aqui. E o teclado tem uma tela. Vamos comentar se isso vale a pena no restante da nossa análise. Comentando primeiro as impressões gerais para a gente passar por isso e cair no que importa, que é o touchpad. Olhando em termos gerais, vocês vão ver que este cara é tão fino, tão leve, tem aquela excelência no design que a gente viu com o ZenBook do ano passado, o de 14 polegadas. Ele é um notebook de 14 polegadas que não parece ser de 14 polegadas, porque as bordas são muito finas em torno da tela, você vê que ele tem mais de 90% de uso só ocupado pelo display. O display tem excelentes cores, tem excelente contraste, tem aquele nível de qualidade que a gente espera da ASUS em seus produtos premium. Então ele tem uma cobertura das gamas de cor, uma precisão bastante alta para a galera que trabalha com gráficos e tudo mais, esse tipo de coisa é importante. E principalmente, ele é muito leve, ele pesa 1,2 kg, a espessura dele é de pouco menos de 1,7 cm. Então ele é um notebook que quando você pega, você manuseia e por ser construído em uma peça metálica, ele dá a sensação de resistência, ele é leve, ele é prático. E por ele contar com o armazenamento dele ser um SSD, ele é muito responsivo. Então se eu venho aqui e abro ele, ele já está sempre pronto para entrar em ação. Ele é um notebook para o uso cotidiano muito confortável e inclusive ele tem um reconhecimento facial, então eu virei para mim e ele já destravou a tela. Funciona tudo muito bem, tem toda aquela excelência que a gente já havia elogiado no Zenbook da geração passada, o modelo aí que nós testamos em 2019. E o que muda é a parte aí, um pouco do hardware, então agora nós trocamos o Core i7 presente aqui, não é mais um de oitava, nós temos um Core i7 de décima geração, que está indicado aqui, meio que um adesivozinho que tem aqui na lateral. Trocamos o Core i7-8000 por um Core i7 da série, o 10.510U. Apesar de ser uma geração mais recente, no fim, na prática quando a gente usa ele não muda tanto assim. Então se você faz ali os comparativos de performance, ele tem um pouquinho mais de desempenho em nossos testes por conta aí das frequências um pouquinho mais altas, mas da oitava para a décima, os processadores de baixa tensão da Intel não mudam tanto assim de desempenho. Então esse cara vai desempenhar praticamente tão bem quanto o modelo que nós testamos no ano passado. É um notebook que se vira em aplicações um pouquinho mais pesadas, mas não é o perfil dele. Ele é um notebook para aplicações um pouco mais leves do uso cotidiano, então você vai navegar na internet super rápido, você vai conseguir editar alguma foto, vai conseguir editar algum vídeo, mas não deve ser esse aqui o seu uso primário dele. Ele faz essas coisas, mas ele é para ser um dispositivo ultra leve para estar junto de você em outras ações. Agora chegamos ao touchpad, que no fim das contas é o grande diferencial dessa edição. E nós temos uma belíssima tela, como vocês podem ver aqui embaixo. É uma tela de alta resolução, inclusive você acaba nem usando ela na resolução máxima, por questões até de performance e de autonomia, você usa uma resolução um pouco mais baixa na maior parte do tempo. Mas é uma tela totalmente funcional, em que eu posso inclusive pegar a janela que está na tela principal e mover aqui para baixo. Windows trata como se fossem duas janelas, ele trata como se fosse um segundo display, como se fosse um computador que tivesse dois displays. E as minhas impressões... Bom, algumas coisas são interessantes. Então, por exemplo, o kit do Office, até que não está mal, então você consegue ali, por exemplo, o Word, você já vai ter algumas funções adicionais ali, de você mexer no tamanho da fonte, você consegue pôr algumas coisas adicionais ali, você pode pôr o que você quiser, se quiser pôr um vídeo, se quiser pôr uma calculadora, se quiser pôr o aplicativo que você quiser ali junto, você consegue fazer e usar essa tela adicional. O problema é que em muito do tempo que você está usando ele, se você está usando ele no modo portátil, como está aqui, ele está tomando espaço de uma coisa essencial, que é o touchpad. Então, você tem o atalho de bater com três dedos, ele passa a agir como se fosse um touchpad, assim que você para de usar, dá um tempinho, ele volta a ser essa tela adicional. Mas, nos meus testes, eu me senti brigando muito com essa função, quando eu estava usando ele assim, nesse modo portátil. De tempos em tempos, eu ficava nessa briga entre ele é uma segunda tela ou é o meu touchpad. E o touchpad, querendo ou não, quando você está no modo portátil, é mais indispensável que uma segunda tela ali embaixo. Então, o problema dele, primeiro é esse, ele briga com uma função essencial no modo portátil. Então, ele acaba ganhando espaço extra, ou pelo menos, acaba valendo mais a pena, quando a gente pensa nele, quando você está em casa. Então, você conectou ele na energia, ou você está trabalhando com o mouse, não está usando touchpad. Aí sim, ele é uma segunda tela que pode ser mais útil, pode ter informações aqui. E acaba sendo uma tela mais bacana. Então, seja porque você quer deixar que você faz multitasking, quer ter uma segunda tela ali mostrando alguma coisa para você cuidar o tempo todo. Ela tem uma excelente resolução, ela tem boas cores. Dá para sentir que ela tem um nível de qualidade que a gente vê em smartphones de boa qualidade. Então, ela é uma excelente tela, tem mais resolução que o display principal, inclusive. Então, no fim das contas, é uma tela adicional que é interessante, mas ela tem esse conflito com o uso do touchpad e as situações em que você vai usar. Outra coisa que me incomodou ao longo dos testes é mesmo a questão do quanto os aplicativos realmente usam essa função. Então, eu citei, por exemplo, o kit do Office. Ele tem atalhos ali, ele já usa bem essa segunda tela. Mas, infelizmente, a lista de aplicativos que fazem uso desse segundo display não é muito longa. Então, se você tivesse uma biblioteca, um ecossistema mais forte, provavelmente me empolgaria mais com essa presença desse segundo display. Mas, infelizmente, esse ecossistema ainda não é tão forte assim. Ele até tem a possibilidade de você abrir para procurar outros aplicativos. Por exemplo, se você vai aqui, tem uma lojinha aqui. Mas, no fundo, tudo que eu procurava lá me jogava para a loja da Microsoft, da Windows Store. O ecossistema não está ainda bem implementado para funcionar direitinho aqui. Então, nós temos algumas interações que funcionam muito legal. E, quando elas funcionam, mostra o potencial dessa tela. Mas, esse ecossistema ainda não está redondinho para aproveitar a presença de um segundo display aqui embaixo. E agora, vamos para o grande problema. Não é nem brigar com o touchpad. Tem uma outra coisa que complica bastante quando o assunto é essa tela. Ela, obviamente, consome energia. Muita energia. Então, nos nossos testes de bateria, o ZenBook se sai muito bem. Ele entrega aí umas 12 horas de uso alternado, que é o modo Office do PC Mark 10 que nós usamos para testar. Ele ficou 12 horas fazendo atividades leves como web conferência, navegando na internet, mexendo em planilhas do Excel. Ele aguenta 12 horas. É uma ótima autonomia. Mas, se a gente liga a telinha, isso cai para praticamente a metade. Então, esse é o problema. A tela é útil, mas você deve usar ele quando ele está conectado na energia. Quando você está em casa usando o mouse. Agora, quando você está aqui se deslocando, você acaba desligando ele e usando só como um touchpad. E isso não chega a ser um grande problema se nós tivéssemos algum impacto muito grande no preço. E não vou dizer que o ZenBook é barato. Nós estamos falando de um notebook aí que você encontra por mais de 6 mil. Você normalmente encontra ele na casa aí dos 7 mil reais. É um notebook premium, ultra fino, bastante caro. Mas também não é tão fora da casinha se você for ver preços das gerações anteriores e também seus concorrentes diretos. Então, por exemplo, nós temos aí a Dell, tem o Inspiron 13 deles, o 7 mil. É um notebook com perfil parecido com esse, um pouquinho mais fina. Também está ali na casa dos 7 mil. Só que tem a vantagem de ter gráficos dedicados. Aqui nós não temos gráficos dedicados da NVIDIA. Nós temos somente os gráficos integrados junto com o processador da Intel. Mas também é um notebook nesse mesmo perfil. Ultra fino, excelente performance, SSD e também na casa dos 7 mil. Então, galera, não é fácil pegar um notebook do segmento premium, mas se você está de olho, está afim de desembolsar, porque você quer ter esse nível de performance ultra rápido, você quer um notebook muito leve para você carregar no seu dia a dia, este cara é uma opção. Ganhou algumas melhorias relevantes por ser aí da décima geração. Nós temos algumas coisinhas, algumas modificações. E a tela, bom, aí vai ficar mais, provavelmente ao seu critério, se você acha que é uma funcionalidade que você vai usar. Não me incomoda, já que pode ser habilitada ou desabilitada, quando você está interessado. Tem também a questão do Windows Hello, que está aí agora procurando, tentando me encontrar. Tem algumas melhorias nessa versão do novo ano, dessa versão aí nova do ZenBook 14. E deve estar aí no seu radar, só que é um excelente notebook, mas esteja pronto. O custo também é bastante alto. O custo também é um excelente notebook, mas esteja pronto.